Oi pessoal, hoje é sábado, feriadão aqui na Nova Zelândia e hoje nós viemos para Auckland, aqui na região de Auckland tem 53 vulcões, acho que todos inativos, ali ao fundo a gente pode ver um vulcão, aqui mais próximo outro vulcão, ali tem a Sky Tower, essa área onde eu estou aqui é bem perto da praia, mas isso aqui provavelmente também é um vulcão, ali do outro lado tem uma ilha que é um vulcão também e aqui nesse local onde eu estou tem uma espécie de artilharia, de armas antigas do tempo da guerra e aqui tem um esquemazinho mostrando como é o local, ou pelo menos como era antigamente, como funcionava, mostrando todo o esquema subterrâneo, eu vou tentar entrar ali para mostrar para vocês o caminho e tem uns lugares que são meio que uns labirintos, eu vou entrar lá para tentar mostrar para vocês. aqui a gente pode ver que tem um canhão bem grande ali, tudo desativado, aqui tem um postinho de observação, acho que isso aqui é uma área bem estratégica na entrada, quando os navios russos vinham na época da guerra e aí eles atacavam, ali na frente do canhão tem quatro metralhadoras bem grandes, parecem metralhadoras, não sei se elas atiravam balas de canhão ou se era metralhadoras de altíssimo calibre e a entrada do túnel é por aqui. tem umas entradas que são bem, parecem uns labirintos e parece que antigamente tinham uns canos, parece que ainda tem uns canos de comunicação que eles usavam para falar uns com os outros, mesmo com longa distância, olha, a minha bateria está bem fraca, não está mais conseguindo pegar o flash, não consigo nem enxergar no escuro aqui, mas eu vou tentar chegar lá no canhão. mais uma sala aparentemente não chegou onde eu queria não mas eu vou continuar explorando. Encontrei, era vindo pelo escuro mesmo, ali estava bem escuro, a minha bateria está fraca, eu não consegui ativar o flash, mas olha só, bonito, viu? Maquináriozão pesado. Pelo que eu li ali no cartaz eles atiravam umas espécies de concha, deve ser um tipo de bala de canhão, que era capaz de afundar navios. tem algumas partes que estão fechadas, porque acho que está com perigo de desabamento. vou tentar entrar por outro lugar que tem uma escadaria ali e vou olhar para onde leva. é bem legal conhecer essa parte histórica também. muito bonita essa região aqui, vale a pena conhecer. tem muita coisa legal por aqui, na região de Auckland também. pego um feriado desse e vim conhecer, porque realmente faz parte da história e é importante a gente conhecer também. eu cheguei aqui nessa parte mais alta e aí vou tentar mostrar para vocês ali ó, a ilha que eu tinha falado. um vulcão ali, que é uma ilha, parece que é bem habitada. daqui dá para ver muitos barcos, ainda agora passou uma leva grande de veleiros. vamos ver mais aqui, ali tem outra ilhota, aquela que o sol está batendo bem legal nela ali. ali onde tem aquela torrezinha em cima daquele monte lá, três, outro vulcão aqui mais perto, quatro. e esse aqui do lado, logo ali depois da casinha, cinco, só desse ponto aqui já dá para ver cinco. então, como eu falei, são 53 na região de Auckland, esses veleiros aqui, está tendo o World Cup, American Cup, aliás. e aí está uma febre danada, porque aqui em Auckland eles têm uma tradição muito grande de velejar. então a gente viu ainda agora, passou um monte de barco, e o pessoal está tudo competindo nessa época do ano. então é isso, agora eu vou voltar ali para a praia, o pessoal está lá embaixo me esperando. eu vim aqui para cima para explorar, mas vale a pena explorar, porque é uma região muito bonita. valeu, abraço, até a próxima.